Música Olá, bom dia! São 10 horas e boletim em tempo, manhã desta segunda-feira já está no ar. E na manhã de ontem, explosivos foram encontrados em uma igreja católica no Santo Antônio, Zona Oeste. Os fiéis acharam um artefato durante a missa. Sarah Lenkar traz as informações. É isso mesmo. De acordo com os policiais da 5ª CICOM, eles foram acionados por volta das 9 horas da manhã de domingo, para averiguar um possível artefato explosivo que foi deixado na porta da igreja de São Felipe, no Santo Antônio, Zona Oeste da cidade. De acordo com informações de uma funcionária da igreja, dois homens em uma motocicleta deixaram o artefato no local e em seguida fugiram. O grupo Marte foi acionado e sob o comando do capitão Mesquita, eles realizaram os procedimentos de explosão e logo constataram que o alarme era falso. Esse já é o segundo caso de um alarme falso de bomba achado em uma igreja aqui da cidade somente nesta semana. O primeiro caso foi na última terça-feira em uma paróquia de Petrópolis. Eu volto com você ao estúdio. Uma briga durante um torneio de futebol na comunidade Janauari, em Iranduba, terminou na morte de Rio do Adre Soares, de 41 anos. Segundo a polícia, ele foi atingido com um tiro nas costas na tarde de domingo. O suspeito de ter atirado na vítima é identificado como Daniel, mas o homem fugiu em uma lancha depois do crime. Hildo chegou a ser levado para o hospital aqui na capital, mas não resistiu aos ferimentos. A delegacia especializada em homicídio de sequestros deve investigar o caso. Familiares de uma amazonense mantida em cárcere privado há três semanas no Suriname pedem ajuda a autoridades brasileiras para resgatar a jovem. O olhar de uma mãe sem respostas. Há 16 anos, Janete Cleia Laranjeira Fraga deixou o Brasil e o filho recém-nascido para viver no Suriname. No começo foi difícil para a família aceitar, mas depois ficou tudo bem. Eu conheci uma amiga e essa amiga disse que lá o trabalho é bom e de lá eu mando o dinheiro para a senhora cuidar do meu filho, lhe ajudo. E eu disse, não, Janete, pensa. Porque até um mês o menino estava, não tinha nem acabado o resguardo, né? Em 2013, ela retornou a Manaus com o marido Surinamezo. Foram 15 dias de férias junto com a família, que não aprovou o relacionamento, mas concordou com o retorno da jovem. Esses dias que ele ficou em casa, era esquisito porque ele não falava com ninguém. A gente conversava com ele, não sei se ele que não entendia a nossa conversa, ou porque ele não queria falar, mas era uma coisa esquisita, né? E o filho, ele nem ligava quase para o filho. Para mim, ele não gostava de criança. Mas depois da volta ao Suriname, Janete já não era a mesma. E os contatos com a família eram cada vez mais raros. Três anos depois, ela entrou em contato com uma irmã, que logo percebeu que algo estava errado. O primeiro contato foi no dia 13 de junho, por meio de uma rede social. Na primeira mensagem, Janete disse estar bem e confiante no futuro. Em breve, tudo vai dar certo, vai ver. Deus é fiel, Deus não falha, eu tenho muita fé nele, que ele vai abençoar a gente, dar uma nova oportunidade para a nossa família. Se reunir tudo novamente, para voltar tudo num lugar certo. Não andar mais pelos caminhos errados, tá entendendo? Deus vai guiar a gente no caminho certo. Na mensagem seguinte, vieram as denúncias sobre a situação de cárcere privado e agressões. Janete até chegou a mandar imagens do local que estaria presa. Um quarto bagunçado, com drogas pelo chão e um homem dormindo. Ficar aqui, eu estou só aproveitando da minha inteligência, usando as coisas que eu faço, usando as minhas coisas. E eu trancada dentro de um quarto, igual uma pessoa que, uma delinquente, uma pessoa que fez mal para alguém que está se escondendo da polícia, ou roubou, ou matou. Eu não fiz nada disso ainda. Então, antes de eu fazer para me ver trancada e presa com o psicopata dentro de casa, eu prefiro ir embora. E tem mais uma coisa que tem intrigado a família aqui no Brasil. Algumas pessoas lá do Suriname, que se dizem amigos de Janete, mas que os familiares não conhecem, entraram em contato para negociar a volta dela. Uma de suas irmãs tem que ir até lá para buscá-la. E tem mais uma condição. A polícia tem que ficar fora disso. Inconformados com a situação, familiares e amigos de Janete pedem ajuda das autoridades brasileiras. Ela tem uma família. E outros irmãos não sabem também o que fazer. Eu como mãe, eu peço ajuda. E a polícia procura três suspeitos de terem assaltado na última sexta-feira uma loja de eletrodomésticos na zona centro-oeste de Manaus. Dois homens e uma mulher chegaram na loja, renderam os funcionários e roubaram o setor financeiro. O valor do roubo não foi informado, mas os assaltantes também levaram alguns pertences pessoais dos funcionários, como bolsas e celulares. O caso foi registrado no décimo DIP. Com o objetivo de vencer a crise e, claro, ajudar as pessoas, expositores criaram o Bazar do Bem. O evento aconteceu neste domingo em Manaus. Fazer o bem sem olhar a quem. Adriana realiza trabalhos voluntários pelo interior do Amazonas. Sem recursos para as novas ações, ela se juntou com algumas amigas e promoveu um bazar para recolher dinheiro e continuar com o projeto. Surgiu a ideia da gente fazer um bazar. E aí eu falei, não, tudo bem, eu vou fazer o bazar, mas desde que eu possa arrecadar um pouco de fundos para as minhas ações e elas toparam. E aí foi assim que surgiu a ideia do bazar. A iniciativa deu certo. Esta já é a segunda edição do evento, que diferente de outros bazares, ajuda tanto quem participa quanto quem é apadrinhado pela ação. A gente resolveu fazer esse bazar, onde essas pessoas teriam um espaço acessível, com custo baixo, para que pudessem expor os seus produtos. E, em outro lado, o que elas conseguissem vender ou ter de lucro reverteu uma parte para o Rompendo Mais Fronteiras, para que a gente pudesse dar continuidade aos projetos sociais e para que a gente pudesse, com a ajuda delas, ajudar outras pessoas. São 98 expositores, divididos entre artesanatos, roupas e acessórios. Metade da verba arrecadada aqui é doada para ajudar em ações sociais. Esta é a primeira vez que a Carla participa de um bazar e optou por praticar o bem, doando parte do seu lucro. A artesã trabalha com tecido 100% algodão. Vale a pena ajudar o próximo. Jani aprovou os preços e a iniciativa. Gostei muito, apesar que eu não sou daqui, eu sou de fora, mas eu estou gostando dessa oportunidade, que as pessoas têm de expor as mercadorias dela aqui. A próxima edição do bazar deve acontecer em outubro. Muitas crianças já estão de recesso escolar e as tradicionais colônias de férias são uma ótima opção para quem quer gastar pouco e ver a diversão da garotada. Julho é o mês das férias escolares. As crianças ficam ansiosas por esse período, mas alguns pais ainda ficam na dúvida sobre o que fazer para entreter os filhos durante a temporada. Por isso, as tradicionais colônias de férias são uma excelente alternativa. Neste centro de convivência na zona oeste da cidade, as programações são gratuitas. 300 crianças participam de aulas de dança, música e teatro. As colônias de férias ajudam a manter as crianças ocupadas durante o recesso escolar, além de unir a diversão com novos conhecimentos. Aqui nessa turma, a aula é de dança de rua. E para Rebeca, tem sido bastante divertido aprender a dançar. Muito legal e divertido. Já na aula de música, os instrumentos foram feitos com garrafas pets e sementes. De forma divertida, eles aprendem sobre ritmos e notas musicais. Com isso, a gente vai aproveitando esses materiais do dia a dia e trabalhando um pouco a criatividade delas. A gente coloca uma música e faz com que elas executem o ritmo dentro desses instrumentos. Em uma outra opção, na zona oeste, as atividades acontecem durante todo o dia. E por aqui, as brincadeiras aquáticas são as preferidas. O investimento para uma semana, incluindo a alimentação, custa a partir de 300 reais. As atividades são divididas em atividades que a gente tem no Caramanchão, lá do Parque 1, e aqui no Parque 2, que são as atividades aquáticas. Esse ano a gente teve o aquatrain, do atlon, então são diversas atividades, tanto esportivas quanto recreativas. Por isso que a gente passa o dia todo, sempre nessa muvuca geral. Esta é a segunda vez que o Iruam participa da colônia. Fazer novos amigos é o que fez ele voltar. Porque a gente faz várias amizades e tal, e é muito bom fazer brincadeiras. Férias em contato com a natureza é a proposta desta colônia, em um sítio no Tarumã. Banho de igarapé e oficinas de comidas orgânicas divertem a garotada. Então assim, a gente está com essa proposta de realmente, através dos jogos, das brincadeiras, da arte, poder trazer esse universo de sustentabilidade, de preservação, de consciência ambiental. Dessa experiência diferente, o André só tem elogios. Fazer as trilhas aqui, nadar no lago, são as coisas principais que eu mais gosto. E quando se trata de criança, não precisa de muito para se divertir. Legal. São 10 horas e 10 minutos e o Boletim Tempo Manhã termina aqui. Outras informações você acompanha daqui a pouco, na segunda edição do Boletim, às 10h50. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho